Se você vir um adolescente ou adulto desmaiar repentinamente, é importante agir rápido. Ajudar a salvar uma vida é mais fácil do que você imagina. Basta iniciar a RCP somente com as mãos. O primeiro passo é você ligar ou mandar uma pessoa ligar para o número local de emergência. Em seguida, posicione-se ao lado da vítima, coloque a base de uma das mãos no centro do tórax e depois coloque a outra mão sobre a primeira. Comprima com força e rapidez o centro do tórax até a chegada do socorro. É importante aplicar de 100 a 120 compressões por minuto, o que dá aproximadamente o mesmo tempo desta música. Legenda por Sônia Ruberti Esperamos que você nunca tenha de usar a RCP somente com as mãos. Mas caso você veja um adolescente ou adulto desmaiar de repente, não tenha medo de tentar. Ligue para o número de emergência local e comprima com força e rapidez no centro do tórax até o socorro chegar. Suas ações podem ajudar a salvar uma vida. Para saber mais, acesse international.roart.org